ica e ouvindo os quaes review e Clope Adica Previsível Olha estas duas casas juntas Forces web É claro que não tem muita lood Eu estermos gitu E mostrando Eu tenho um quarto, só para que saibas. Não, se calhar não tenho, é mais à frente. É mais à frente sim. Acho que ir nessa casa eu vou na outra. Era que eu tinha vindo a estas casas? Não, esta zona é altamente. Olha, já apanhei mochila, coleta e capacete. E medikit. Mochila só. E a coleta à prova de bola. Olha, aí é a capa e shotgun. Que bom, eu não tenho nada. Vou brincar, acha? Eu só apanhei 9mm. Military aqui, nesta casa, se quiseres. Também já tem. Bora, já estás mais à frente? Eu vou para aquela... Eu vou para... Esta uma internet acabou a seguinte, à próxima. É uma arma. Não tenho as bolas. 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 Só as armas de pizza que estão a aparecer, foda-se. E ontem matei dois gays à granada. As granadas são opias neste jogo, meu foda-se. Pois são. Então, o bug de antigamente era a granada de fumo matar-te. Olha, shotgun. Já estive aqui alguém ou és tu que estás aqui? Sou eu. Estás nas casas da frente? Estou. Eu tenho pistola, não tenho a bola. Estes em shotgun? Olha aí, shotgun na cozinha. Aqui na casa de banho. Onde é cá? Espera, encontrei aqui bolas. Na casa de banho. 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 Olha aí. Entra aí na casa de banho. Olha aí. Olha, shotgun. Bora, Zé. Vamos avançar. Não guia aí balas de pistola. Não? De quê? Depende da pistola que queres. Pistola. Olha, está ali iguais. Está ali iguais. Cuidado. Dois gays. 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 ali em cima vai ali ao quarto olha estão ali naquele caso ao lado como é que estás mesmo? estou onde está a casa ainda já estás aí aos tiros estão ali dois gays eu sei mas que tal contigo vamos bazar antes que a gente mora não? não não vou tirar a granada para lá estão entre o quadro e a casa não tem nada não se importa não tem nada não tem nada que tal não tem nada não tem nada não tem nada estou sem balas da AR Bota! 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 E3! Temos que ir para... Sul! 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 É para aqui! Foda-se! Queria matar os guajos, mano! Olha! Eles estão a esperar para nós, mano! Aí estão! Mata-o! Nice! Mataram-me em mim! Ih! Estão a gajos lá em baixo, mano! Ih! Estão a gajos por todos lados, meu! Matou-me! Tu viste de onde estava, mano? Tipo, 4 equipas ali à nossa volta, meu! Esquece! Tchau, tchau!